Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Privalha, cartão Mastercard Internacional do BTG Pactual Banco Digital com parceria com a Privalha. Vamos conhecer este cartão, se vale a pena ou não. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco BTG em parceria com a empresa de departamentos Privalha, lojas de departamento que vende cama, mesa e banho, sapatos, eletros e outras coisas mais, junto a Privalha. E aí eles lançaram em parceria este cartão de crédito. Leandro, é mais um cartão de crédito para chamar de seu perante a loja de departamento. Ou seja, só para vocês saberem, hoje o mercado de cartões, principalmente com o brand, cartões de lojas, supermercado, redes, é muito forte no Brasil. Uma porque quando o banco ou o banco digital ou uma instituição financeira não aprova faça aquele cartão que o cliente quer, ele atira para outros lados. Então ele vai e busca um cartão que acaba liberando para ele, por exemplo, este cartão de crédito, no caso da Privalha. Apesar do BTG ser um banco bem difícil de aprovar crédito, eu não vi aqui no canal, por exemplo, algum membro falar assim, olha, fui aprovado no cartão Privalha neste momento. Tampouco recebeu algum comunicado que foi aprovado o cartão para essa pessoa, ou limites. Então a gente não tem aqui um histórico de qual é o limite que vai ser aprovado ou não para este cartão. No entanto, por ser um cartão co-brand, um cartão considerado varejo, é normal que se aprovar R$300, R$400, R$500, R$500 para este cartão. Eu não vejo esse cartão sendo aprovado R$10.000, R$20.000, R$30.000 para um cartão desse nível. Mas vamos conhecer se esse cartão tem benefícios ou não. Veja, o cartão não tem mensalidade nenhuma, ou seja, sendo idade para sempre, não exige de você aqueles gastos mensais para aprovar o cartão, ele aprova e ele vai aprovar o cartão pela análise de crédito e caso você queira comprar ou não, você não paga mensalidade, tampouco taxa de emissão de boletos ou extratos, ou seja, é sem anuidade mesmo o cartão. Cartão com mensalidade grátis, seja qual for o seu gasto mensal ou investimentos no BTG. Ele tem tag com isenção de mensalidade, passe direto em pedágios e estacionamentos com a tag BTG Go Power by Veloy. A Veloy é concorrente do Sem Parar, do Conect Car e outras mais aí. Privalha Premium tem acesso antecipado às compras da Privalha em frete grátis para o Sul, Sudeste e compras a partir de R$199, o frete é grátis. Desconto de até 10% na Privalha em qualquer compra, seja no site ou aplicativo. Caso o cliente contrate o cartão até 17 de julho de 2023, ele terá 10% de desconto por 12 meses e após esse período, 5% de desconto. Para clientes que contratarem o cartão após esse período, o desconto na Privalha será de 5%. Veja como é simples pedir o seu cartão da Privalha. Você vai acessar a página da parceira, no caso, eu vou deixar o link para vocês aqui. Preencha o formulário completo clicando aqui e peça o seu cartão. Aguarde o retorno por e-mail. Caso o cartão seja aprovado, baixe o aplicativo BTG Bank. Clique em Vamos Começar e siga passo a passo para finalizar o cadastro. Então, você vai clicar aí nessa imagem que eu estou mostrando, peça já o seu cartão Privalha BTG, nome, CPF, e-mail, número de celular e em seguida o endereço e após a análise do BTG. Se for aprovado, você vai baixar o aplicativo do BTG. Eu fiz uma simulação para vocês verem. Tá lá, ó, tenuidade e mais 10% em desconto em suas compras, né? Conforme eu já expliquei para vocês. Frete grátis a partir de R$199,00, acesso antecipado às ofertas e a tag do BTG também para você aí. E aí, quando você pede o cartão, chega essa mensagem no seu e-mail, tá? Dá uma olhadinha aí, ó, tá vendo? Seu cartão BTG Privalha foi solicitado, mas não aprovado, tá? Solicitado não é aprovado. E aí você terá essas informações aí que eu estou postando para vocês referente ao cartão Privalha. Leandro, vale a pena pedir um cartão como esse? Bem, vocês observam que ele não tem cashback, ele não tem pontos, é um cartão comum. Porém, se você usar ele nas lojas da Privalha, você terá aí 10% de desconto no primeiro ano e depois 5%. Então, toda vez que você comprar esse cartão, toda vez que você comprar nas lojas Privalha ou no aplicativo da Privalha, você vai ganhar entre 10% e 5% de desconto, tá certo? Aí a loja da Privalha, eu estou mostrando para vocês aí, só para vocês verem, cama, mesa e banho, né? Aí ele tem lá a opção de, na página da loja Privalha, aparece lá a imagem do cartão do BTG e ele já está anunciando para você com 10% de desconto, tá? Então, eu estou mostrando para vocês na tela aí, só para vocês terem ideia de como que é a loja, tá? Então, vende cama, mesa e banho, serviço de pet, né? Eles têm tudo aí, tá? Tudo mesmo, tá? Vinhos, cama, colchões, né? Então, assim, tudo que você precisa para a sua casa, na Privalha, você vai encontrar. Aí, quando você clica na imagem do cartão, ele pede para você baixar o aplicativo, né? Da Privalha pelo site, pelo site da Privalha. Então, assim, são lojas famosas, como por exemplo, marcas famosas, como a Colt, né? Fórum, leves, aí camas banho diversas, marcas junto a Privalha. Gente, é mais uma loja de departamento que lança um cartão de crédito em parceria com uma grande instituição, no caso o BTG. No entanto, o BTG não é fácil para aprovar crédito, né? O BTG é bem complicado, né? Então, o pessoal acaba pedindo o cartão e quando não recebe a aprovação, fica chateado, né? Bem, pessoal, como eu falei para vocês, ele é um cartão para qualquer tipo de cliente? Não. Ele é um cartão voltado para clientes da marca Privalha, da empresa Privalha, clientes que são clientes assíduos dessas lojas, ou seja, tanto do aplicativo quanto da loja, que vai usar frequentemente o cartão, uma vez que ele não tem anuidade, e vai dar 10% no primeiro ano de cashback, ou seja, 10% de desconto, na verdade, nas lojas que você, no site ou no aplicativo da loja Privalha, né? Então, assim, se você, depois do primeiro ano, que é 10%, passa a ser 5%. Ele é bom esse cartão? Vamos lá. Existem lojas de departamento que tem o cartão de crédito e não te dá nada de desconto. Esse, pelo menos, dá 10% a 5%, né? O cliente que é acostumado a comprar em lojas que não tem fidelidade, ter um cartão como esse, por exemplo, se você usar ele no dia a dia, para você não vai ter grande serventia. Se você for no supermercado, por exemplo, abastecendo pôs de gasolina, restaurantes, você não vai ganhar nada de volta. Ah, mas eu não pago anuidade. Tá bom, se você tem interesse, tem um cartão que só serve para você para parcelar sem juros, ótimo, né? Mas ele é um cartão que não tem tantos grandes benefícios, como, por exemplo, um cartão Gold, um cartão Platinum, que traria pontos, cashback em qualquer modalidade de compra, né? Então, por exemplo, para você que vai buscar um cartão de crédito, que no dia a dia você ganha cashback ou pontos em todas as compras, eu sugiro o cashback, o Rappi Visa Gold, que pontua 0,5, não tem anuidade, e você compra e ganha cashback em todas as compras. O Banco Inter Platinum, 0,50 em todas as compras, e não tem anuidade, né? Então, existem cartões bons e melhores, que também traz benefícios, tanto usando na loja ou em outras lojas, e você ganha do mesmo jeito. Se você for aprovado nesse cartão com um bom limite, e para você, você entende que é interessante manter esse cartão, porque ele não cobra anuidade, e de vez em quando você vai usar o site da Privalha para fazer compras, show de bola, tá? Agora, foi como eu falei para vocês, esse cartão, ele é um perfil de clientes das lojas de departamento Privalha, né? Se você está atrás desse cartão para buscar, para comprar, em supermercado, restaurante, bares, farmácias, esse cartão não traz tantos benefícios quanto aquele cartão que te dá cashback ou pontos em todas as suas compras, tá certo? Fica aí para você, então, as informações do Cartão Privalha, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Danilo Andrade, um grande abraço! Jorge Ibiapina, um grande abraço! Carlos Iusei, um grande abraço! Marcelo Chen, um grande abraço! Gabriel Aldis, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado!